Música Olha, com o presidente do sindicato numa noite muito importante, afinal de contas hoje é dia 15 de outubro E o nosso presidente, o Marco Antônio, está feliz da vida Porque reuniu mais uma vez tantos e tantos colegas, pessoas importantes Nesse dia que a gente reverencia os professores Como é que você viu essa noite e eu queria que você me contasse as últimas do sindicato dos professores E as homenagens que prometem emocionar na noite de hoje Leandro, é um prazer eu estar aqui com você A casa é sua, você faça o que você vai entender, só não pode tirar a roupa Então, falando do sindicato dos professores Nós ficamos sem fazer nenhum evento desde antes da pandemia Quando teve aquela mudança da lei trabalhista, onde nós ficamos sem arrecadação Aí ficamos praticamente fechados Aí pós pandemia nós conseguimos voltar a funcionar Estamos funcionando de segunda a sexta das oito a meio dia Eu convido todos os telespectadores e professores a comparecerem no sindicato para tomar um café E saber como que nós trabalhamos Porque não vou puxar a sardinha para o meu lado Mas o nosso sindicato é um sindicato diferente dos outros Como é o trabalho de vocês? O trabalho nosso, nós somos, cada um tem uma ideologia política Mas o sindicato é a partidária Então nós trabalhamos exclusivamente para os professores E dentro dessas particularidades do sindicato Nenhum diretor do sindicato é afastado dos seus afazeres docentes Então todo mundo se dedica ao sindicato nas horas vagas Que é uma coisa que não acontece por aí Não vou falar ninguém porque não interessa Aí o nosso trabalho é fundamentado em auxiliar os professores Aonde? Nos problemas trabalhistas deles Certo? Então nós temos um departamento jurídico para atender essas coisas E esse evento é uma coroação de um projeto nosso De valorização dos professores Onde nós mandamos uma correspondência Para todas as escolas da nossa base Pedindo a indicação de um professor para ser homenageado Pela primeira vez eu acho que foi bom Mas a nossa ideia era estar fazendo isso aqui dentro de um ginásio Certo? Ou de um auditório muito grande Mas pelo tamanho do evento que nós conseguimos Está ótimo Porque vocês estão retomando os eventos, né? Não, e é a primeira vez que nós fazemos essa homenagem direta para o professor Porque o baile era aberto para todo mundo Aqui não, aqui estamos nós Os professores convidados E os familiares deles A gente fica muito feliz de fazer parte dessa noite Porque um dos homenageados é o meu pai Professor Armando Sérgio Dacil Que trabalhou durante tantos e tantos anos No estado, na Universidade de Mogi das Cruzes Na Brascubas, na USP, enfim Eu acho que é um bom exemplo de um professor Que fez bastante pelos seus alunos Muito querido por todos Lógico que é E aí você vai ver Tem umas homenagens surpresas aí Que vai bater de frente com todo mundo Porque na realidade seu pai ia ser surpreso Se você já entregou A gente fica feliz de saber que o sindicato é um sindicato útil O sindicato ele precisa ser útil Porque tem muito sindicato que acaba Sabe o que é o nosso projeto? É mudar a imagem do sindicato Porque o sindicato como cabide de emprego Sugador de renda Eu não queria falar isso Mas você puxou a minha língua Sugador de renda O cara se encosta no sindicato Passa a viver as custas do sindicato E a vida inteira Então não é isso que nós queremos Nós queremos um sindicato atuante Para a categoria Eu preciso que vocês nos ajudem a fazer isso Porque precisamos de associado E todo professor Seja da rede pública Da rede... Como é que é? Do ensino particular Do ensino particular A rede pública tem outro sindicato Tem toda coisa deles Entendi Então vocês... Universidades, escolas particulares O ensino particular Faz parte da nossa base Hoje a nossa base Por incrível que pareça Ela pega 35 cidades 35 cidades? Nós temos Sindicato em Itapevi Para nós fazer um bar Para dar parte da nossa base Centro de Parnaíba Pessoal lá do Vale da Ribeira Tem algumas cidades Então a gente tem que correr Para todos esses cantos Você continua dando aula? Aposentou? Não, estou ainda dando aula No MC E que nem dizia Muitas pessoas Dependendo do INSS Você morre e não vive Não paga nem os remédios Tem que continuar trabalhando Quero deixar um grande abraço Para alguns Alguns professores Que a gente conhece Quem estou vendo aqui O professor Mário Sérgio O Adam Milton O Paulo César Olha lá O Paulo César Aquele de bigode charmoso Aquele de bigode branco O Joca O Joca E tantos outros Que a gente O professor Niquinho Olha lá Que está ali Ao piano Ele também Vai receber uma surpresa Vai receber homenagem É isso aí Uma noite muito agradável Fico muito feliz De estar aqui Lembrando em memória Do querido professor Armando Sérgio Que a gente tem no coração E tantos outros professores Que merecem a nossa homenagem Mas com certeza Ele está por aqui Parabéns Valeu Tchau 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 Tchau